Uma inspiração para o OM. Inspira. OM Inspira. OM Inspira. OM Tome consciência do seu corpo. E do seu ouvido. OM Tome consciência do espaço dentro do seu ouvido. OM 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 O som passa pelo espaço do seu ouvido. OM 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 As suas narinas. Do espaço dentro das narinas. OM OM O ar entrando e saindo pelas narinas. OM OM Observe o espaço por onde o ar entra e sai. OM 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 E OM 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 Observe o fluxo do prana dentro de você enquanto você observa a prática da meditação. Veja se você sente alguma diferença nesse fluxo. Veja se você sente alguma diferença nesse fluxo. E leve novamente a consciência ao processo de meditação. OM OM O ar entrando pelas suas narinas num espaço macroscópico. E cada vez ficando mais diminuindo até o alvéu, onde esse ar é transportado para o sangue. E ali um novo espaço se abre, o espaço da veia e do sangue. E leve consciência às suas artérias, às suas veias e observe o fluxo do sangue passando por esse espaço. OM OM Deixe a sua consciência transitar pelo espaço dentro das artérias e das veias. OM Essas artérias e das veias podem expandir o calibre e contrair o calibre de ampla espessura. Observe essa propriedade do Akasha Mahabuta. OM 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 Com consciência Com consciência da propriedade de expansão e contração. Trazendo dimensão à existência. Tudo o que existe, existe dentro dessa propriedade de expansão e contração. Som OM OM Som OM E nesse lugar do sangue. E nesse lugar do sangue, leve consciência ao prana que está sendo dirigido através das hemácias, o que quer que seja. E entrando na célula. E entrando na célula, saindo da dimensão macro da narina, passando para uma dimensão meso do sangue, para uma dimensão micro da célula. Som Som OM OM Ao redor da célula, na membrana celular, existem portas de entrada e saída. Esses pequenos poros, essas pequenas portas, permitem a passagem de fora para dentro e de dentro para fora. Essas portas são originadas no princípio do Akash Mahabuda. Temos consciência da importância dessas portas. da mesma forma que a tua célula tem portas, a sua casa tem portas. Som Todo o espaço dentro da célula e todos os micro espaços entre a célula e o externo. Tudo isso é onde pode acontecer todas as outras ações, todos os outros princípios. O Akash é o pano de fundo da existência, a consciência do espaço dentro da célula. Som OM OM O espaço existe a possibilidade da criação e, na criação, o processo de dissolução retorna ao espaço. Som OM OM Inspira Inspira Respira Respira E deixe sua consciência mais uma vez se aprofundar Desde o nível da respiração no narinho Ao... sangue ao... Céu... até ao nível do ato Observe o espaço entre o núcleo do átomo e os elétrons voando em uma nuvem ao redor. Para a consciência, para a grande potência de consciência que existe nesse espaço. Observe a beleza do espaço por detrás do que a gente chama de vida. Da mesma forma como o útero é o espaço onde a vida pode nascer. O espaço em cada átomo é o útero onde o átomo pode existir. Sol. 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 todo o espaço que existe entre a sua cabeça e o teto, é um lugar que permite você existir. Tenha consciência dessa outra dimensão do espaço ao redor de você. Só é possível a sua existência. Existe espaço ao seu redor. Esse espaço é fecundo de consciência, de presença. Ele é vivo e consciente. Sol. Am. Deixe a sua consciência se expandir um pouco mais. Incorporar algo em torno de uma região de um quilômetro distante de você. Uma bolha de espaço atmosférico ao seu redor. Nesse momento, a sua consciência e a consciência desse espaço se conectam. Tudo o que acontece nessa bolha, nesse momento, de alguma forma, a sua consciência também se conecta. Trague a respiração e presença a essa bolha. Sol. 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 Sensações agradáveis e desagradáveis podem existir. Sol. 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 Terra completa, abriga, protege, permite a vida neste planeta. Só existe vida neste planeta, da forma como conhecemos, por conta desta atmosfera, deste acalte. Fique em uma distância que for confortável para você, e se você desejar, deixe a sua consciência de se expandir mais para o sistema solar, observando todo o espaço entre a Terra e a Lua. Todo este espaço é fecundo de potência, de consciência, presença divina. Sol, da Terra ou a Lua existe consciência, da Terra ou Sol existe consciência. Todo o sistema solar, cada microésimo de espaço é pleno de potência e consciência. Sol, da Terra ou a Lua. Valente. Permita a sua consciência retornar do sistema solar. Da distância entre o Sol e a Terra, o Sol e a Lua, a Terra e a Lua. Todos esses espaços são ricos em consciência, da terra até a sua atmosfera e você a uma distância de um quilômetro, mais ou menos, acima de você. Você é o teto. Você é o topo da sua cabeça. Dentro do coração, dentro do tórax, existe um espaço sagrado. Espaço sagrado de absoluta presença divina. Deixe a sua consciência ali. Maneira como a presença da bem-aventurança, da graça, da glória se manifestar em você, apenas esteja ali. E relaxe, relaxe. Deixe qualquer esforço. Se é um sentimento de paz e gratidão aparecer em você neste momento, da forma como for verdadeiro para ti, reverencie o tempo e o espaço deste momento. Toda a tradição de mestres e guias que nos iluminam, fazendo a nossa caminhada ser mais clara e suave. Acompa. 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 Quer conhecer esse tema aprofundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda. Nosso sangue está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namaste